O Campeonato Inglês de Futebol vai ser retomado no dia 17 de junho, mais de três meses depois de ter sido interrompido devido à pandemia de covid-19, anunciou a BBC nesta quinta-feira confirmando o relato de outras mídias. Dois jogos que foram adiados vão ser disputados neste dia para atualizar o calendário, e as dez partidas da trigésima rodada seriam depois distribuídas entre os dias 19 e 21 de junho. Os 20 clubes da Premier League ainda devem discutir o restante do calendário antes de chegar a uma decisão final com uma votação, mas um acordo foi alcançado sobre o dia 17 de junho. Nesta semana, o campeonato havia dado um grande passo em direção à retomada, com autorização de treinamentos com contato entre os atletas. Os clubes agora vão ter apenas três semanas para colocar as equipes em forma antes da volta aos campos, período que muitos consideram curto e com possibilidade aumentada de lesões. Olá! Eu estou mei devido! Eu estou mei devido! Nós estamos indo para no finalonteíps,직as todos nós,